Economia com Juliana Rosa, economia com você Juliana, boa tarde, vem cá. A última vez que a gente conversou com ele, com o Galípolo, número 2 do Ministério da Economia, ele conversou com a gente, falou muito sobre uma medida do governo que não aconteceu. E ele é, o Galípolo, Gabriel Galípolo, o nome cotado para entrar no Banco Central, ser o indicado do governo para o Banco Central. Afinal, ele lá vai ter, vai ser o primeiro nome do governo do PT nessa nova configuração de Banco Central independente. Ele vai chegar lá, falar bom dia, será que as pessoas vão dar bom dia para ele, se perguntar onde é que é o banheiro, vão contar para ele, se ele pedir um pão de queijo, vão trazer, o café vai chegar quente, não sei, mas ele vai ter poder de interferir como na taxa de juros. E essa entrada muda o que nesse desenho? Juliana Rosa, boa tarde. Tudo bom, Ineg? Boa tarde para você, para a Débora, para o nosso ouvinte. É um nome que tem muita importância no Banco Central, tem a política monetária, um papel decisivo para a condução de juros no país, para toda a discussão de comportamento de juros. E o Gabriel Galípolo, que é secretário executivo, hoje é o número dois do Ministério da Fazenda, ele é visto, o Ineg, como alguém mais no meio do caminho, como o Haddad, por exemplo. Não é tão fiscalista ali, um olhar mais à direita, digamos assim, da economia, nem tanto à esquerda. Tanto é que o Galípolo, ele foi do mercado financeiro, o Galípolo foi presidente de banco, antes de ir para o governo, ele foi presidente do Banco Fator. Então, ele tem uma visão que é mais desenvolvimentista. Então, hoje o próprio Haddad é visto como alguém que é bem visto pelo mercado financeiro, justamente porque é alguém que está tentando encontrar um meio do caminho, entre uma visão mais gastadora, ali da esquerda, e mais fiscalista, mais da direita, do mercado financeiro, de uma maneira geral, que é um pouco mais rigorosa ali no controle de gasto público. Então, acho que assim como o Haddad não era um nome bem visto no início do governo Lula, ele passou a ser bem visto porque é alguém que pode fazer a ponte entre a esquerda, que afinal de contas assumiu o país, a presidência foi assumida por um governo, que é um governo de esquerda, mas que o Haddad é uma figura que procura evitar exageros, digamos assim, e procurar esse caminho do meio. O Galípolo, Boineg, é um pouco por aí. Não é que o mercado financeiro morra de amores por ele. O Galípolo, ele é meio que o Haddad ali agora no Banco Central. É uma primeira indicação de um nome mais alinhado à esquerda dentro do Banco Central. Claramente, como você falou, é um nome estranho ali ao grupo do Banco Central, que tem uma visão preponderante mais ortodoxa, não desenvolvimentista. Então, como você colocou, será que ele vai se entornar? Será que vão ajudar ele a achar o caminho do banheiro, dar um pão de queijo, um café? Não sei, ele não é dessa turma, mas não é um ser completamente estranho também. Então, agora eu estava conversando com alguns analistas do mercado financeiro, eles iam falar, olha, a reação nesse momento é meio neutra, porque o Haddad já tinha dito que queria indicar o Galípolo para o Banco Central e isso já estava meio que sendo esperado para o final do ano, não para agora. Ele assumiria em dezembro. Então, assim, não é que seja super confortável ali dentro do Banco Central a figura do Gabriel Galípolo, que ainda tem que ser aprovada em Sabatina, no Senado Federal, mas a expectativa é que ele esteja aprovado. Mas só um último exemplo, para a gente entender o que é a cabeça do Galípolo, eu me lembro quando eu conversei com ele recentemente sobre as regras fiscais e eu falei para ele que o mercado financeiro ainda estava com o pé atrás, porque era uma regra que procurava esse tal do caminho do meio, sem nem chutar o porro da barraca dos gastos, mas que o pessoal do mercado financeiro estava achando que ainda não era uma regra boa, porque deixava ainda em dúvida o quanto que essa regra era firme para poder estabilizar a dívida do Brasil, que no final das contas é o que interessa, se o governo vai na prática conseguir gastar menos do que ganha e evitar o aumento da dívida do país. E a resposta que ele me deu foi a seguinte, olha, uma regra de resultado primário, ou seja, gastar menos do que ganha, não necessariamente vai estabilizar a dívida. Tem outros fatores, como por exemplo, os juros, que compõem ali dentro do, tanto que a gente ouve muito falar, a gente também tem uma dívida muito alta porque a gente paga muito juros, o juros que o Brasil paga para os devedores, mas no fundo, eu acho que essa frase representa bem que ele acha que, assim, é uma regra que tem que fazer seu papel, de evitar uma explosão da dívida do Brasil, mas não necessariamente, enfim, evitar que a dívida suba um pouco porque, no fundo, os juros também têm que fazer sua parte. Então, você vê que é uma visão já meio do caminho, ele criticando ali o juro alto, só que o juro também só cai se você tem uma regra mais firme e segura. Então, só para você entender que é uma pessoa que vai chegar criando um debate que vai tender mais para a esquerda, né, Oineg? Juliana, a gente vai ter, e você falou, a sabatina no Senado Federal. Por tradição, a sabatina no Senado Federal é ridícula. Ninguém, de fato, é sabatinado e raríssimas vezes você vai ouvir falar de alguém indicado para um cargo importante que tenha tido o nome vetado. É muito difícil isso acontecer. E o Galípolo vai enfrentar, portanto, a tal da sabatina. Diferente da sabatina para ministro do Supremo Tribunal Federal, que, eventualmente, não pode antecipar posições, embora na Suprema Corte, nas sabatinas, eles são chamados a conversar sobre muitas coisas, o candidato a diretor do Banco Central vai ser perguntado com clareza qual é a posição dele sobre vários temas, inclusive, principalmente, juros. Então, o Galípolo que vai entrar é um Galípolo eviscerado. Ele vai claramente dizer aquilo que ele pensa antes de entrar. imagino que as perguntas sejam claras e imagino que as respostas não sejam evasivas também. Você que acompanhou a entrada de vários diretores e presidentes, você enxerga que, desta vez, a gente deve ter uma sabatina mais quente do que em sabatinas burocráticas e pífias anteriores? Ah, imagino que sim. Se você imaginar que é o primeiro diretor do Banco Central sugerido pelo governo Lula, se espera que seja uma atitude mais firme ali em relação ao debate hoje dentro do governo, dentro do próprio Ministério da Fazenda, de que esse juros já deveria ter caído. Então, imagino que ele vá colocar ali os argumentos que justificariam uma queda de juros já nesse momento, a partir ali das premissas teóricas dessa ideia de desenvolvimentistas de economia. E, obviamente, que dentro da pressão política, esse vai ser um assunto dominante, né, Oelaine? Afinal, explicar, a partir dessa visão desenvolvimentista, por que há espaço para reduzir juros já enquanto uma visão mais ortodoxa da economia, ainda é preciso ter uma segurança e uma aprovação no Congresso Nacional de regras críveis que mantenham a dívida numa trajetória sustentável. Então, é uma visão teórica, né, que vai estar ali sendo debatida. Você tem os dois lados, são visões diferentes da economia e, obviamente, que o negócio vai esquentar, o Eneg. Bom, vamos acompanhar. Economia é com você, Juliana Rosa. Essa indicação e essa sabatina vai dar muito o que falar. Agora, economia aqui no Brasil, a gente não morre de tédio, né, Juliana? E nem você de falta de notícia. Isso não há a menor dúvida, mas vai ser muito interessante esse episódio envolvendo o Galípolo. É para a gente acompanhar realmente e degustar. Talvez acompanhar com um bom vinho, né? Acompanhar essa sabatina, transmissão ao vivo, uns queijinhos, um bom vinho, para a gente aproveitar cada momento, porque, de fato, espero que seja uma sabatina rica no debate econômico. Juliana Rosa, a gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.